Olá, muito obrigado por assistir a mais essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós continuaremos a estudar Deus, somente Deus, estudos sobre os atributos do Criador. E na aula de hoje teremos mais dois atributos de Deus, a onipotência e a imutabilidade. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui estudando a tua palavra, Senhor. Te pedimos que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento correto das coisas que serão lidas na tua Sagrada Escritura. Te pedimos, Senhor, que cada palavra toque profundamente os nossos corações e as nossas mentes e nos ajude, Senhor, a revermos os nossos caminhos, revermos a maneira pela qual temos te adorado, temos nos relacionado contigo, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Muito bem, então vamos começar agora esse estudo importantíssimo sobre dois atributos fascinantes de Deus. Eu vou começar pela onipotência. A onipotência é outro daqueles atributos que, aparentemente, são tranquilos de entender. Afinal de contas, dentro das igrejas, nós enfatizamos sempre que Deus é um Deus onipotente, é um Deus que pode todas as coisas. Então, de certa forma, este atributo da onipotência é bem entendido por nós. Ou melhor dizendo, não diria entendido, mas ele é conhecido. Muitas vezes, nós até dizemos com a nossa boca que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o Onipotente, Deus é o El Shaddai. Mas será que nós realmente entendemos o que significa a onipotência de Deus? Será que nós temos um entendimento do que a Escritura declara a este respeito e o que essas declarações implicam para as nossas vidas, para a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, para a nossa maneira de agirmos com os nossos irmãos? É sobre isso que nós começaremos a falar a partir de agora. A onipotência significa que Deus é Todo-Poderoso, ou seja, não há nada que Ele não possa fazer. Deus pode todas as coisas, sem nenhuma exceção. E não há nada que Ele faça com dificuldade. É outro aspecto importante da definição do Deus Todo-Poderoso. Deus não só pode fazer tudo, como nada para Ele é difícil. É bem diferente do que acontece conosco. Nós não conseguimos fazer tudo o que queremos. E muitas coisas que nós conseguimos fazer é penosa, ela é difícil, ela é árdua. Mas Deus não é assim. Ele consegue fazer qualquer coisa e sem nenhum esforço. Eu quero ler aqui para você agora uma citação que eu extraí desse livro sensacional. Os Atributos de Deus, é um primeiro volume, do A.W. Tozer, pastor A.W. Tozer. E neste livro, o pastor Tozer vai dizer o seguinte. Uma vez que Deus tem todo o poder do universo sob o seu comando, o Senhor Deus Onipotente pode fazer qualquer coisa facilmente. Todos os seus atos são feitos sem esforço. Ele não gasta uma energia que precisa ser reposta. Sua autossuficiência torna desnecessário para ele examinar qualquer coisa fora dele mesmo para uma eventual recuperação de força. Todo o poder necessário para fazer o que ele deseja reside nele em toda plenitude. Isso é muito diferente do que acontece conosco. Nós nos cansamos quando tentamos fazer alguma coisa. Nós, várias vezes, temos que parar o nosso trabalho para dar aquela descansada, tomar um café, tomar um suco, tomar uma água, recuperar as energias. Se nós vamos fazer exercícios físicos, por exemplo, isso fica mais evidente. Chega um momento em que nossa energia praticamente acaba. Nós precisamos parar, nos reidratarmos, descansar um pouquinho, pelo menos uns cinco minutos ali, quietos num canto, para nos recuperarmos. Porque nós somos criaturas limitadas. E logo, nós não conseguimos fazer todas as coisas. E aquilo que nós conseguimos fazer envolve gasto de energia. Mas Deus não é assim. Como um ser espiritual, ele não tem gasto de energia nenhum. Tudo que ele precisa para fazer o que bem ele entender, está nele mesmo. Deus não precisa, depois de algum ato de providência, se sentar um pouco e tomar um fôlego. Deus não precisa dormir para recuperar suas forças. Deus não precisa beber água de vez em quando porque está com sede. Ele não precisa de nada disso. Como nós precisamos. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E que consegue fazer não apenas o que ele quiser, mas também faz qualquer coisa sem nenhum esforço. E há alguns aspectos sobre a onipotência de Deus que eu gostaria de ressaltar com você aqui. Vejamos o que a Escritura pode nos dizer a respeito desses aspectos. O primeiro deles é que o poder de Deus é infinito. Ele pode fazer o que lhe agrada. Qualquer coisa que lhe agrada. Vamos ver se isso está embasado na Escritura? Salmos 33, versículos 6 e 7. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele a junta em montão as águas do mar. E, em reservatório, encerra as grandes vagas. Veja, os céus se fizeram pela palavra de Deus. Basta Deus pronunciar a sua palavra e aquilo que ele fala acontece. E sem nenhum esforço. O salmista ainda diz, pelo sopro da sua boca, uma maneira poética de ressaltar essa característica de Deus, que aquilo que ele faz não demanda esforço nenhum dele. O sopro da boca seria como se você fizesse um... Que é uma coisa que não envolve grande esforço nosso. É isso que o salmista quis mostrar aí. Então, esse salmo, ele deixa muito claro que Deus não só faz tudo o que ele quer, os céus, por sua palavra, se fizeram, como aquilo que ele faz é sempre sem esforço. É pelo sopro da sua boca. Jeremias 32, 17, declara que... Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em outras versões, você vai achar no lugar de maravilhosa, coisa alguma te é demasiadamente cansativa, coisa alguma te é demasiadamente grande. Hoje, é reforçando essa ideia de que Deus não precisa se esforçar pra fazer o que ele quiser. Olha só, aqui Jeremias declara que Deus fez os céus e a terra com seu grande poder e com seu braço estendido. Quer dizer, pense bem, o nosso ato de estender o braço é um ato que não demanda grande gasto energético nosso. E é isso que Jeremias está ressaltando, que Deus criou todas as coisas estendendo o braço, como se fosse um gesto aqui qualquer, estendendo. Isso ressalta, Deus pode fazer todas as coisas e criou tudo o que existe no céu e na terra e não se cansou. Ele pode fazer o que ele bem entender sem demandar grande esforço, ou, melhor dizendo, sem demandar esforço nenhum. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. O Senhor Jesus aqui mostra claramente uma diferença infinita entre nós e Deus. Nós somos limitados, nem tudo é possível para nós. Aliás, um pequeno número de coisas é realmente possível. E o Senhor Jesus aqui está demonstrando isso. As coisas para nós podem parecer impossíveis, mas para Deus, o Deus grandioso, o Espírito pessoal, santíssimo, para ele nada é impossível. Ele consegue fazer o que ele quiser, apenas com o sopro da sua boca. Segundo aspecto, o poder de Deus é invencível. Esse é um outro aspecto maravilhoso declarado pela Escritura. Lá em Jó 42, 2, nós lemos que Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O poder de Deus é tão grande que nada do que ele deseja pode ser frustrado, ou seja, nada que ele quer deixa de ser realizado. É diferente de nós. Nós temos vários planos, nós decidimos várias coisas e muitas vezes nós nos frustramos, porque nada daquilo que nós planejamos, nada daquilo que nós decidimos, se concretiza. Por quê? Somos criaturas extremamente limitadas. Nós não temos poder absoluto para fazer as coisas. Mas o nosso Deus não é assim. Aqui, Jó declara, bem sei que tudo podes. Deus pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Lá em Isaías 14, versículo 27, nós lemos que Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aquilo que Deus determina pode ser invalidado por quem? Veja, é uma pergunta retórica. Isaías sabe muito bem. Por ninguém. Mas aquilo que Deus determina, quem? Qual ser existente no universo que pode chegar para Deus e anular aquilo que Deus determinou? Qual ser pode chegar para Deus e dizer, não, isto decidido pelo Senhor, Não será acatado. Nenhum ser pode se opor àquilo que Deus determinou. Nenhum ser tem esse poder. E é isso que Isaías está mostrando na primeira parte desse versículo. Depois, ele ainda fala, a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Se Deus estende a mão, quem é que vai lá e dá um tapa na mão de Deus, para Deus tirar a mão e voltar com ela para trás? Quem tem essa autoridade? Quem tem esse poder para fazer Deus retirar a sua mão uma vez que ele estendeu? Ninguém. Ninguém. Isaías usa aí perguntas retóricas para reforçar isso. Não há ninguém, não há nenhum ser no universo que possa fazer frente ao poder de Deus. Então, é mais um versículo destacando este maravilhoso atributo da onipotência do nosso Deus. Ainda Isaías, agora indo para o capítulo quarenta e três, versículo três, treze. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Veja, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Veja bem, veja bem, ninguém, ninguém pode livrar alguém das mãos de Deus. Deus tem o poder absoluto. E quando ele age, quem o impedirá? Ninguém. De novo, pergunta retórica de Isaías. Não há outro ser além do nosso Deus para fazer todas as coisas. Salmo cento e dois, versículos de vinte e cinco a vinte e sete. Nós lemos aqui, em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. O salmista aqui apresenta Deus como criador dos céus e da terra e avisa. Tudo isso que foi criado um dia perecerá, mas Deus continuará lá. Todos eles envelhecerão. Mas Deus, com seu poder, poderá decretar que eles deverão ser mudados e, se isso acontecer, eles serão mudados. Deus é sempre o mesmo. É o Deus eterno, cujos anos jamais terão fim. O mesmo Deus poderoso que criou os céus e a terra é aquele Deus que decide a mudança de todas as coisas da sua criação. E essas mudanças acontecem. Essas mudanças jamais deixarão de ocorrer, porque tudo aquilo que Deus decreta com o seu poder, jamais deixa de acontecer. Temos também um terceiro aspecto para estudar. O poder de Deus nos dá força e vigor. Aí é um ponto muito interessante, porque quando nós falamos da onipotência de Deus, o que vem às nossas mentes é isso que nós vimos até agora e que é bíblico, está na escritura. Então, não é errado prestar atenção nesses aspectos, muito pelo contrário. Mas, muitas vezes, nos foge a ideia de que o fato de Deus ser todo poderoso não é algo que diz respeito apenas àquilo que ele pode fazer na criação de uma maneira mais genérica, mas quer dizer coisas muito importantes para as nossas vidas. Esse Deus todo poderoso, esse Deus que pode fazer o que ele quiser sem nenhum esforço, é um Deus que também pode nos dar força e vigor. Nós vemos lá na escritura, novamente em Isaías, capítulo 40, versículos de 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte e alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É uma belíssima passagem lá no livro do profeta Isaías. Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga. É o Deus que faz qualquer coisa sem nenhum esforço, sem jamais ficar cansado, sem jamais gastar a sua energia. Deus é uma criatura, é um ser, melhor dizendo, muito acima daquilo que nós conseguimos conceber. Nós não podemos esquadrinhar o seu entendimento. Mas é esse Deus Todo-Poderoso que faz forte, alcançado e multiplica as forças ao que já não tem nenhum vigor. Por quê? Porque todo o poder pra fazer isso está em Deus e ele misericordiosamente pode dar isso aos seus filhos, pode renovar as suas forças, pode tirar o seu cansaço, pode lhe dar aquele ânimo que está faltando. Só o nosso Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer isso. Não é, você não vai conseguir ânimo fazendo esses deprimentes treinamentos de coaching que a gente vê por aí, cheio de clichês de alta ajuda, uma coisa lamentável. Pessoas, inclusive inteligentes, trabalhando com esse tipo de coisa e fazendo, dando treinamentos motivacionais, aquela coisa que você faz ali, você sai até animado, cinco minutos depois você já esqueceu daquilo ali. O nosso Deus não é um coaching. O nosso Deus, ele é muito mais. Ele é o Deus que efetivamente tem poder pra renovar as suas forças, te dar aquele vigor que você já perdeu há tempos atrás. O nosso Deus, ele é assim, ele é maravilhoso, ele é o Deus Todo-Poderoso. Lá em Filipenses 4, 13, o versículo clássico conhecido por todos, tudo posso naquele que me fortalece. Este é um versículo muito mal interpretado no meio evangélico. As pessoas acham que ele é um mantra de alta ajuda, né? Aquela coisa, toda vez que eu estou com um problema, eu repito isso. E aí todos os problemas passam. Não é isso que a escritura está falando. Eu me lembro que, como professor universitário, numa determinada turma, numa instituição que eu dava aula, foi uma das piores turmas que eu já tive. alunos extremamente mal educados. E havia um grupo ali de alunos, uns cinco alunos mais ou menos, que era um grupo grosseiro, um grupo antipático, que atrapalhava a minha aula, ficava conversando, ficava com deboches. Eu escutava sarcasmos deles lá no fundo da sala, eles se sentavam no fundo, com tudo que eu falava. Era uma coisa muito chata. E alguns desses alunos desse grupo não foram aprovados na minha disciplina, mas eles poderiam fazer uma prova especial para tentar recuperar a nota. Então, no dia da prova especial, apareceram lá, se eu não me engano, foram do grupinho de cinco, três não foram aprovados, tiveram que fazer essa prova especial, e apareceram lá para fazer. Quando eu entrei na sala, eles já estavam lá, e lá no quadro estava escrito exatamente Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu olhei aquilo no quadro, olhei para eles, havia outros alunos ali para fazer também, e falei assim, olha, tem algum cristão aqui? Para mim é surpresa, aqueles três alunos que faziam parte daquele grupo mal educado, sarcástico, se apresentaram como crentes. E falaram, ah, sim, nós somos crentes e tudo. E eu falei, olha, que bom, que bom, eu também sou, e aquela coisa toda, e eles ficaram muito sem graça, porque viram assim, puxa vida, eu estava atrapalhando uma aula de um irmão. Deveriam ficar sem graça porque estavam atrapalhando uma aula, isso não era uma coisa de crente. E eles escreveram aquilo ali e foram fazer a prova, acabaram sendo aprovados, fizeram uma prova razoável, o suficiente para ter a nota, mas aquilo ali me marcou, depois de tantos anos desse episódio, porque aquilo ali mostra como muitos evangélicos fazem uma exegésia incorreta de Filipenses 4.13. Aliás, eles leem o 4.13, mas esquecem de ler os versículos que vêm antes. Paulo, o apóstolo Paulo, está relatando todas as privações, todas as provações pelas quais ele passou no seu ministério, fome, frio, perseguições, surras, e depois ele conclui, mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui não é um mantra. Deus não nos deu a sua palavra para nós ficarmos usando vulgarmente. O que ele quis dizer aqui é que apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós temos, ele é um Deus que nos dá força, que nos dá vigor para passarmos por essas coisas. O tudo posso naquele que me fortalece não significa que você é um super-herói de revistas em quadrinhos ou destes filmes aí de cinema. Não é isso. Não é ficar recitando isso e achar que você pode fazer qualquer coisa, que você consegue parar um caminhão em alta velocidade só com uma mão. Não é isso que a Escritura fala. O que a Escritura fala é que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está pronto a te dar o vigor e a disposição necessária para você passar pelas dificuldades das dificuldades da sua vida. Ele, o tudo posso é, eu consigo passar por essas dificuldades porque é Deus que me fortalece, é Deus que me dá o sustento físico, inclusive, é Deus que me aponta aquele caminho e que permite que eu tenha forças para persistir naquele caminho. Veja como é muito diferente dessas lições de autoajuda que a gente vê por aí. Aspecto quatro. O poder de Deus é incompreensível. O poder de Deus é tão grande, é tão infinito, que nós não podemos compreendê-lo plenamente. O que nós sabemos a respeito do poder de Deus é aquilo que a Escritura nos revela. E a Escritura nos revela porque o próprio Deus quis que assim fosse. Mas isso, como eu disse logo na primeira aula dessa série de estudos, o que a Escritura nos traz é aquilo que Deus decidiu que era suficiente para a nossa salvação e para a nossa santificação nesta nossa vida aqui na Terra. Mas pode ter certeza, o poder de Deus vai muito além e nós descobriremos isso cada dia por toda a eternidade, quando nós estivermos lá na presença do nosso Deus. Mas neste momento em que nós estamos, neste mundo imanente, o poder de Deus é incompreensível para nós. Lá em Efésios 3, 20 e 21, o apóstolo Paulo declara, Veja, o apóstolo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só, essa expressão infinitamente mais é a que nos autoriza a dizer que o poder de Deus é incompreensível para nós. Porque se ele pode fazer infinitamente mais, nós não conseguimos saber o quanto ele consegue fazer. É infinito. É infinito. Então, as nossas mentes temporais e limitadas não conseguem chegar a esse entendimento pleno. E é isso que o apóstolo Paulo declara nessa maravilhosa passagem lá em Efésios. E veja, ele ainda diz que o poder de Deus opera em nós. É aquela ideia do Deus que nos dá o vigor, que nos dá a força, que nos dá a orientação que nós precisamos. E ele consegue fazer isso pelo sopro da sua boca, sem nenhum esforço, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos passar agora para mais um atributo, a imutabilidade. Bom, imutabilidade significa que Deus não muda em seu caráter ou em seus caminhos. E aí vem alguns aspectos que eu também gostaria de destacar com você. O primeiro deles, o caráter de Deus é imutável. Lá em Malaquias 3, 6, nós lemos que O próprio Deus declara Eu, o Senhor, não mudo. O que ele quis dizer aí? O meu caráter não muda. O próprio Deus declara que o seu caráter é imutável. E é por causa dessa característica dele que os filhos de Jacó, nós também não somos consumidos. Quantas vezes nós não mudamos a forma de tratarmos as pessoas? Pessoas que, algumas vezes, nós tratávamos bem, passamos a tratar com uma certa frieza e até com alguma hostilidade. Quantas vezes nós não mudamos os critérios pelos quais nós avaliamos o trabalho de outras pessoas? Quantas vezes nós não mudamos as nossas opiniões sobre as pessoas? Isso tudo reflete o nosso caráter mutável, que é um caráter imperfeito, um caráter que está sujeito a falhas. Mas o caráter de Deus não é assim. Não há falha no caráter de Deus. Se não há falha, não há por que ele mudar o seu caráter. Se ele mudasse, ele não se tornaria melhor do que ele já é, porque Deus já é pleno. Mudanças nesse caráter de Deus não o melhoram e também não o pioram, porque ele é o que ele é e ele é pleno. Então, esse é um ponto importante. É graças a isso que nós podemos afirmar e com a autoridade da Escritura Sagrada que o Senhor não muda em seu caráter. Ele já é pleno, ele já é perfeito do jeito que ele é, do jeito que ele sempre foi e do jeito que ele sempre será. Lá, no Salmo 102, versículos 26 e 27, os salmistas declaram, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles enverrecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Veja, esse mesmo versículo que nós usamos pro atributo anterior do poder total de Deus, nós podemos usar pra sua imutabilidade. Vejam, é uma coisa preciosa isso na Escritura, como eu comentei na última aula. Você tem versículos que te autorizam a falar sobre vários atributos de Deus, são versículos tão maravilhosos que eles revelam múltiplos atributos do nosso Deus e o Salmo 102, 26 e 27 é um caso desse. Ele pode ser aplicado pra o fato de Deus ser o Todo-Poderoso, mas também pra o fato de Deus ser imutável. Está aí logo no início, eles perecerão, quer dizer, os céus e a terra, como nós vimos no atributo anterior, mas Deus permanece. Deus é sempre o mesmo. e os teus anos jamais serão fim, terão fim. Veja que coisa maravilhosa isso, que coisa sensacional. Daqui deste versículo, nós temos uma revelação clara de Deus como Todo-Poderoso, mas também Deus como ser imutável em seu caráter. Salmo 103, versículos 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e o cumprem. Veja, Deus, a misericórdia do Senhor, é de eternidade a eternidade. somente um Deus cujo caráter jamais muda pode atender a isso, de estender sua misericórdia de eternidade a eternidade. Se Deus fosse volúvel como nós, isso jamais aconteceria. Se Deus fosse falho como nós, isso jamais aconteceria. Se Deus tivesse que, ao longo da vida, acrescentar alguma coisa ao seu caráter, alguma característica que o tornaria melhor, ele não seria o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Santo, conforme nós temos visto nessas lições todas. é exatamente por Deus ser o que ele é, que a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Tiago 1,17, declara que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É uma passagem neotestamentária muito forte. Em Deus não há variação ou sombra de mudança. Não é como nós, que ao longo da vida vamos mudando as nossas percepções, as nossas maneiras de ver o mundo, de ver as pessoas, de nos relacionarmos com elas. Se nós somos crentes, estamos efetivamente envolvidos com a palavra, essa trajetória de vida vai nos levando num caminho de ascendente santificação. Significa que a cada dia, com persistência, nós vamos nos aproximando um pouco mais do nosso Senhor Jesus. Esse é o processo de santificação. Então, nós temos o que aprender, nós temos o que melhorar ao longo da nossa vida. Mas Deus não. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Nós vimos na aula passada, quem habita lá no alto? Deus Todo-Poderoso. E é nesse Deus Todo-Poderoso que não há variação ou sombra de mudança. Aspecto 3. A palavra de Deus é imutável. Lá em números 23, 19, nós vemos Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O que Deus fala é verdadeiro. O que Deus fala acontece. O que Deus fala, ele não volta atrás. Ele não é como nós. Veja, num país em que você tem um alto índice de má conduta, como o Brasil, palavra é uma coisa complicada. Você simplesmente não pode confiar na palavra das pessoas. Vá fazer uma transação um pouco mais complicada. Por exemplo, vá comprar um imóvel. Você vai pegar, vai ver o imóvel que te interessa, é de alguma outra pessoa. Essa pessoa vai vender para você mediante um contrato que as partes assinam, chamado promessa de compra e venda. Bom, as pessoas assinaram ali. Esse contrato, normalmente, ele é cheio de cláusulas. Por quê? Prevendo. Ah, se um der o calote no outro, qual é a penalidade? Se um deixar de cumprir aqui, qual é a penalidade? Olha só. Não há confiança na palavra das pessoas. E nem pode haver, porque as pessoas são falhas mesmo. E não para por aí. Esse contrato particular de compra e venda, assinado entre as partes interessadas, precisa ir para um cartório de registro de notas, para que, neste cartório, esse contrato particular seja transformado numa escritura, ou seja, um contrato que tenha uma fé pública. É preciso um oficial do cartório atestar que aquele contrato ali agora é válido, que as partes têm que cumprir aquilo ali. Olha só, gente, como é a nossa vida. Olha como é o nosso mundo. Olha como são as nossas coisas. Nós precisamos de várias instâncias para que aquilo que nós prometemos seja válido. Nós precisamos de várias instâncias para proteger uma parte daquilo que nós falamos que vamos fazer. Mas o nosso Deus não é assim. Deus não é homem para que se minta. Ele nunca mente. Nem filho de homem para que se arrependa. Deus não volta atrás. Deus não decreta uma coisa e depois você vai lá, argumenta com ele, ele fala, ah, tá, tudo bem, me convenci, vou voltar atrás. Ele não é assim. E aí, Moisés mostra ali, porventura, tendo Deus prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? A palavra de Deus é sempre verdadeira, é sempre imutável, muito diferente da nossa palavra. Lá no Salmo cento e dezenove, versículo oitenta e nove, nós lemos, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, a palavra de Deus está firmada. A palavra de Deus não muda. Ainda no Salmo cento e dezenove, mas agora no versículo cento e sessenta, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Veja como é forte essa declaração do salmista, as tuas palavras são em tudo verdade. Então, a palavra de Deus é sempre verdadeira, mas não é só isso, desde o princípio. Esse termo, desde o princípio, significa desde a eternidade passada. Desde a eternidade passada, e depois desde o início deste universo criado. A palavra de Deus é verdade, ela sempre foi verdadeira, ela continua sendo verdadeira, e ela sempre será verdadeira, porque o nosso Deus é um Deus em que não há sombra, nem variação alguma. Isaías quarenta, oito, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O profeta Isaías daí nos mostra que as coisas podem mudar aqui neste mundo imanente, neste mundo criado por Deus. A ideia do seca-se a erva e cai a sua flor, a ideia de que as estações do ano vão se sucedendo, aí é uma analogia com o inverno, então a erva seca, a flor cai, o outono, inverno, melhor dizendo, então você tem uma ideia de movimento, de estações do ano que vão se alternando, então as coisas vão mudando, mas o que não muda? A palavra do nosso Deus. Essa não, esta permanece eternamente, esta não está sujeita a esses movimentos de idas e vindas desse nosso mundo imanente. Não, a palavra de Deus é firmada para sempre. Em Mateus cinco e dezoito, nós vemos o Senhor Jesus declarando que, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja, o Senhor Jesus está dizendo, até que este mundo imanente passe, e lá em Apocalipse nós vemos que ele passará, nenhum detalhe, nenhum detalhe, nenhum detalhe. Essa é a expressão que quer dizer, um i ou um tio, isso aí é uma referência às letras hebraicas, que são as menores letras do hebraico, que dão essa ideia de detalhe, de minúcia. Então, aqui o Senhor está declarando, até que este mundo imanente passe, nem nada, absolutamente nada, passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, e por que isso acontece? Porque desde a eternidade passada, Deus decretou que a sua palavra seria esta, e aquela palavra não muda jamais. Lucas 16, 17, o Senhor Jesus volta a enfatizar essa ideia, declarando que, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair, um tio sequer da lei, ou seja, do que cair, um detalhezinho mínimo que seja da lei, da palavra de Deus. Aspecto 3, os planos de Deus são imutáveis. Salmo 33, 11, declara que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. O conselho do Senhor dura para sempre, e aquilo que ele determinou por todas as gerações. Provérbios 19, 21, passagem muito conhecida. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O nosso coração é cheio de propósitos, propósitos que variam. Às vezes, no mesmo dia, você tem várias variações do que você quer fazer. Estes somos nós. Mas aqui, em Provérbios, nós temos a declaração de que, ao contrário dessa nossa instabilidade, dessa nossa busca sempre por mudanças, com uma coisa diferente da outra, o desígnio do nosso Deus, ele permanece para sempre. Isaías 14, reciclos 26 e 27, este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Novamente, um versículo que nós vimos no atributo anterior, e aqui aplicado, a imutabilidade de Deus. é aquilo que eu comentei lá no atributo do poder pleno de Deus. Quem pode fazer Deus voltar atrás naquilo que ele determinou? Quem pode chegar diante de Deus e falar, não, isso o Senhor não fará? Ninguém pode fazer. Ninguém tem esse poder, a não ser o nosso próprio Deus. Aspecto 4, A salvação que vem de Deus é imutável. Em João 3,16, nem precisava escrever, mas vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele, a todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma certeza que nós precisamos ter, porque o nosso Deus nos possibilitou isso por meio do sacrifício do Senhor Jesus e ele não muda. Você consegue imaginar Deus enviando o Senhor Jesus para morrer aqui pelos seus filhos, para limpar os seus filhos do pecado e com isso os reconciliar com Deus Todo-Poderoso? Você consegue imaginar Deus dizendo, bom, ok, pensando bem, nós fizemos isso tudo, mas o resultado não foi lá muito bom, então estamos cancelando o plano de salvação. Você consegue imaginar Deus fazendo uma coisa dessas? Exatamente, porque nós temos um Deus imutável no seu caráter, imutável na sua palavra, imutável nos seus desígnios, que nós podemos confiar que isso que o apóstolo João declarou nessa maravilhosa passagem, valia no passado, vale hoje e valerá até a volta do Senhor Jesus. O nosso Deus não é como nós, o nosso Deus não volta atrás na sua palavra, o nosso Deus não rasga contratos assinados, o nosso Deus não arruma um jeito de achar uma cláusulazinha ali que permita cancelar tudo que foi acordado, o nosso Deus não é assim, o nosso Deus é aquele Deus imutável que tem uma única palavra e por meio dessa palavra ele decretou que todos aqueles que crerem no Senhor Jesus serão salvos, isso jamais mudará até a volta do Senhor Jesus. João 4, 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, veja bem, o Senhor Jesus declarando que aquele que for salvo jamais perderá a salvação, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, isso é uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está declarando, olha, essa salvação que eu represento aqui, essa salvação que eu trouxe a todos vocês, todos vocês que são filhos de Deus, essa salvação é pra valer, essa salvação não vai mudar, não há nenhuma cláusula oculta no contrato de salvação, Deus não vai vir com um adendo no contrato, Deus não vai trazer uma equipe de advogados para questionar o contrato que foi feito, o contrato de salvação que foi feito antes, Deus não vai fazer nada disso e todos aqueles que forem salvos jamais perderão essa salvação. E aí você se pergunta, puxa, mas eu conheço pessoas que se diziam crentes, foram batizados, eram membros de igreja e que hoje se desviaram, alguns morreram na impiedade, olha, talvez essas pessoas nunca foram crentes verdadeiros, porque o que o Senhor Jesus fala e a gente viu que a palavra de Deus é verdadeira, o Senhor Jesus está falando que aqueles que beberem dessa água jamais terão sede, ou seja, aqueles que foram efetivamente convertidos pela ação do Espírito Santo de Deus, eles jamais perdem a salvação, ainda que Deus permita que eles em alguns momentos da vida se entreguem a paixões pecaminosas, porque Deus vai usar aquele mal como um bem para eles, para aprimorá-los em santidade, aprimorá-los em sua relação com o próprio Deus. Ainda que isso aconteça, o que nós temos que ter certeza é que uma vez salvo, sempre salvo, e que essas pessoas que muitas vezes se declaram salvos, mas que passam a ter uma vida nitidamente de iniquidade, de impiedade, rejeitando frontalmente a palavra de Deus, o que nós temos que ver é que durante o período que eles se declararam crentes em Cristo Jesus, eles experimentaram um pouco daquela paz que somente Cristo dá, mas infelizmente eles não foram verdadeiramente convertidos dos seus pecados e voltaram para a podridão da impiedade. Em Romanos 8, 29 a 30, eu considero que Romanos 8 é um dos capítulos mais impressionantes de toda a escritura sagrada. E esse texto é um texto especialmente forte, é um texto que fala muito ao meu coração e por isso eu acho que é um texto importante para trazermos aqui. E para encerrar essa missão deste vídeo, declara-se um apóstolo Paulo, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Deus predestinou os seus filhos para se tornarem para se tornarem conforme a imagem do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é o primogênito de todos nós. E aí, Paulo, nesse texto absolutamente maravilhoso, diz, estes que foram predestinados por Deus para serem chamados de seus filhos e se tornarem como o Senhor Jesus, esses foram chamados por Deus. e esses que ele chamou, ele justificou, ou seja, ele declarou inocentes dos seus próprios pecados, não porque eles merecessem, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus. Deus olha para nós hoje como crentes e ele não vê mais o horror do nosso pecado, o que ele vê é a justiça do Senhor Jesus e Deus imputa a justiça do Senhor Jesus a nós. Então, é isso que Paulo está falando, Deus nos justificou e a nós que somos justificados, nós também seremos glorificados e por isso nós passaremos a eternidade vivendo com esse Deus todo poderoso e com esse Deus imutável. esse é o nosso Deus maravilhoso. Na próxima aula nós estudaremos mais dois atributos que são a veracidade e a sabedoria de Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te agradecemos por essa lição. Te agradecemos, Senhor, porque a revelação dos teus atributos, do teu caráter está toda para nós na escritura, Senhor. Ajuda-nos a termos o entendimento correto dessas passagens, Senhor. Ajuda-nos a termos o temor de quem tu é, Senhor, para que com isso possamos crescer cada vez mais na nossa santificação e cumprirmos aquilo que a tua palavra declara nesse texto que acabamos de ler em Romanos que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com nosso Senhor Jesus porque este é o nosso destino nos tornarmos semelhantes não iguais mas semelhantes a ele. Senhor Deus, te agradecemos por essas palavras tão maravilhosas porque tu és um Deus grandioso, tu és um Deus maravilhoso, tu és o nosso Deus. É isso que te agradecemos é isso que te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. e até a próxima aula.